Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Ramé e hoje a gente vai cozinhar junto. Eu tô aqui pra te ajudar a finalizar essa ceia que você e a sua família vão levar pra sempre no coração. Esse prato é um contra-filé assado com alho, tomilho, suco no cozimento e a gente vai finalizar com um pouquinho de flor de sal e de pimenta do reino. Deixar o prato bem lindo do jeito que esse Natal merece. A gente vai finalizar o nosso contra-filé assado com alho e tomilho. O primeiro passo é levar a peça de carne já assada com o suco do cozimento ao forno por mais ou menos 15 minutos a 200 graus. Depois desse tempo a gente retira a assadeira do forno e rega a carne com todo o suco de cozimento pra deixar ela bastante úmida e brilhante. A gente vai colocar sobre uma tábua e deixar descansando por uns 5 minutos pra aí sim fatiar a carne em 3 pedaços iguais. Vamos colocar esses pedaços sobre uma travessa pra servir. Vou finalizar com um pouquinho de flor de sal e pimenta do reino, uns galhos de tomilho, o suco do cozimento e por último o alho assado. O nosso contra-filé tá pronto pra ir à mesa. Bom apetite! Obrigado por nos convidar, a mim e ao Supernós, pra sua ceia de Natal. Juntos faremos um Natal inesquecível! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto